3, 5, 4, 3, 2, 1, parto! Nem tudo na vida sai como esperado, mas toda experiência, seja ela qual for, traz consigo um aprendizado, essa foi mais uma, fiquei realizado, não apenas eu, mas todos nos falarão a seguir, afinal de contas, eu vou correr porque eu quero superar os meus limites, eu vou correr porque eu quero ser um atleta olímpico, eu vou correr porque eu quero mais qualidade de vida, vou correr para ganhar uma banana no final da corrida. Fala campeões, eu sou o HMS e o Felipe Luiz Antônio aqui, vou correr porque a prova foi muito boa, já já dou mais detalhes, muita satisfação em estar aqui com a gente, se você também quer qualidade de vida, performance, perder peso, independente de qual ser o seu objetivo, é Luiz Antônio, venha com a gente, hoje aqui em corrida de trabalhador Maria Deferiola Faldanha, foi top, cada um realizou o seu objetivo e tamo junto, uma evolução Deferiola Faldanha, foi top, cada um realizou o seu objetivo e tomou o seu objetivo, deferiola Faldanha, foi top.